No aconchego dos meus braços te espero Teu olhar evitando o meu Ah, que perfeição sentir em mim Ah, que perfeição sentir Choro, frustração, sem esperança Me encontrava Achava impossível sua chegada Me perdi da fé Duvidei Me perdi da fé Duvidei Alma oscilante, coração quebrado Então pensei em ti E a luz retorna E tudo se acalma Na aurora 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 Na aurora